Quer vender um mesmo tipo de produto em diferentes marketplaces para aumentar suas vendas e não quer ter dor de cabeça? No Bling você registra os seus produtos uma única vez. E aí nós conectamos eles com todos os marketplaces que você opera. Você pode até mesmo praticar preços e títulos diferentes para cada canal. Com seus produtos no ar, sempre que acontecer uma venda, o Bling vai receber o pedido e atualizar o estoque em todos os canais conectados. De forma totalmente automática, sem você precisar se preocupar com nada. Fácil, né? O Bling é repleto de praticidades que descomplicam a sua rotina. Vem fazer com o Bling você também. Clique no botão e saiba mais.